Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamiris, diretamente da Rede TV Mais, inovando com você. Hoje estou recebendo o advogado, o doutor Marcelo Gaiarine. Não veio falar de direito, não veio, não veio falar nem de direito, como diz um amigo meu, nem de direito, nem de torto, nem de nada. Ele veio falar de um outro assunto, bem bacana, que eu curto de montão. A exposição de carros antigos que irá acontecer na nossa cidade de Moarama, aqui no Paraná, dia 24 a 25, gente. É show de bola, eu gosto muito, é um evento muito bacana, é divertido, é ali que você passa a conhecer muitos carros. Os jovens de 20, 25 anos, nem sabia que existia esse tipo de carro, mas eles passam a conhecer e eles curtem também, né? E às vezes passam também ter um carro antigo, porque gostaram de ver toda aquela situação, né? Então, eu registrei muitos eventos dos carros antigos e gosto. Tudo bem contigo, meu amigo? Tudo bem, Tamiris, tudo bem. Tempo que não te via. Faz tempo, faz tempo. Essa pandemia afastou a gente. Afastou, afastou. Infelizmente, né? É, mas é o que eu sempre falo para vocês de casa, quero ver meus amigos, eles vêm para o estúdio, é assim a gente se vê, né? Isso, estamos aí. Marcelo, então, dia 24 e 25 de setembro, está acontecendo o nosso sétimo evento, o Encontro de Carros Antigos. Isso, o sétimo evento, nosso encontro, já chegando ao sétimo, tivemos, por causa da pandemia, como já falado, ficamos dois anos sem, né? Dois anos? É, 2020 e 2021 não teve, o último foi em 2019, agora estamos aí retornando aos nossos encontros. Você sabe, mais ou menos, quantos expositores tem? A gente estima... Tem um bocado, gente. É, só de uma arama, no mínimo, aí um cem. Tudo isso, Marcelo? Sim, sim, no mínimo, sim. Sim. Nosso, nosso, só o nosso grupo, hoje já está chegando a média de, está com mais de 60 associados, só o grupo. E tem várias pessoas que tem, várias mesmo, eu acho que aqui passa bem de 100, porque tem muitas pessoas que não são associadas, mas que tem o seu carrinho antigo. Mas, falar em associado, vocês têm associação de vocês? Temos, automóvel Clube de Marama. É? Sim, é, associação. E como que vocês se encontram? Uma vez por mês? Uma vez por mês a gente se encontra, a gente faz um jantar, né? Toda, uma vez por mês, quase sempre na última sexta-feira do mês. O famoso churrasquinho. É, fazemos um churrasquinho. É, delícia, né? Reunimos os associados. Eu acho tão bacana isso, gente, tão importante, que é uma forma que tem de se encontrar, colocar a conversa em dia, porque às vezes passa o mês todo que não se vê, não é isso? É, trocar o ferrugem, né? Trocar o ferrugem, falar em ferrugem, quando as pessoas vão nesses encontros de carros antigos, que vê carro lá, mas olha, totalmente enferrujado. Mas como que o cara tem coragem de trazer um carro desse para a exposição? Sim, e esse ano pode ter certeza, vão ter muitos, principalmente os fuscas, né? Que virou moda isso daí, né? Deixa enferrujar, depois passa só um selante em cima dele e anda. A mecânica deles são perfeitas, mas é o chamado rat, né? Rati-Rot. Ah, é? É, sim. Agora, deixa o carro enferrujar e depois passa um selante para não continuar o ferrugem, porque senão fica totalmente comido em ferrugem e daí começa a fazer os furios na lataria. E está bem na moda. Caminhonetes também tem bastante. Gente, olha que barato, que bom. A última vez que eu fiz matéria lá, até acho que foi mesmo, antes da pandemia, eu entrevistei pessoas que acho que vieram do Mato Grosso, que vieram de Curitiba, expositores, e eles estarão aí de novo? Sim, vem toda a região, toda a região, né? Todas as cidades em volta, porque é um combinado entre a gente. Eles fazem lá, nós vamos para lá. A gente faz aqui, eles vêm aqui. Então, para todo, para dar bastante gente, né? Ser um negócio animado. É, lá a gente troca experiências, né? Fala de carro um do outro, olha o do outro, sempre os carros muito bons, né? Agora, geralmente, os expositores são empresários, né? É, a maioria sim. A maioria sim, né? Tem o pessoal, acho que da Estofado Zelle, né? Sim, sim. Que também tem um canhambé que lá, que eu acho lindo, lindo. Eles têm vários carros, né? Tem vários carros. Carros, caminhonetes e caminhão. Exatamente, até eu fiz uma matéria, esse canhambé que deles é lindíssimo. Vai estar lá no nosso encontro. É? Vamos, vamos estar. Hum, que show. Quem sabe nós estaremos lá novamente fazendo nessa matéria. Sim. E a família Zago também gosta de expor os seus carros antigos. Família Zago tem, todos eles têm, né? Todos eles têm um, dois carros. Família Planalto também, o Kim? Kim, família Planalto. O Kim gosta de trator. Aliás, ele gosta de trator de caminhão. Caminhão. Trator dele, laranjado, bem laranjado, gente, bem cenoura. E ele tem um ciúme de aquele tudo, né? Tem, tem. Acho que todos vocês têm, né? Ah, sim. Vocês têm um cuidado todo especial com os carros antigos? É, cuida bem. Tem que cuidar, né? Tem que cuidar. Ele já está velhinho, né? Tem que cuidar mais. Você tem um Opala Verde? Eu tenho um Opala Verde. E que ano que é o teu Opala? O meu é 91. 91? 91. Está perfeito. Está, à medida do possível, sim, está perfeito. E as peças para esses carros antigos, é fácil acesso ou não? Depende do ano, né? Tem ano que os mais antigos mesmo já é mais complicado. Mas tem peças. Daí tem o quê? O Opala é fácil. O Opala, porque foram produzidos muitos Opalas, né? Passou de um milhão de Opalas, né? Mais fácil de você encontrar peças. Isso, é fácil. E daí também tem que correr para os ferrovelhos, daí no caso. Isso, ferrovelho. Mas hoje a gente está mais na internet, né? Na internet consegue achar tudo. Na internet encontra tudo. Agora tem muitos, que nem a família Zaga, eles têm muitos carros americanos, né? Então eles pedem peça de lá, bem todo dos Estados Unidos. Verdade. Sim. Eu lembro que o doutor Tiago iria ao cirurgião plástico, ele tinha um Ford bem vermelho, mas lindíssimo. Eu sei que uma vez ele estava assim, a procura de peça. Amigo, se você souber alguma coisa... Sim, sim. Não sei se ele ainda continua com o Ford vermelho dele, mas lindo, lindo, lindo. Hoje a pesquisa é sempre internet. Internet acha tudo. Internet. E o pessoal, vocês que têm aí os carros mais antigos, né? E nem, às vezes, nem é expositor, mas tem os seus carros antigos para fugir um pouquinho dos impostos, né? Dos impostos, é. Passou de 20 anos, não tem mais IPVA. É, acho que muita gente está fazendo isso. Bom, vamos voltar ao nosso evento aqui. Tá. É, 2 quilos de alimentos não perecível na entrada. Me fala como que é isso. Isso, a pessoa que vem expor, só para o expositor. Só para o expositor, não para... Isso, a pessoa chegou com o seu carro lá, ele vai fazer uma inscrição. Não para os visitantes. Vai ganhar um brinde, tá? Vamos dar um brinde também. 10 reais ou 2 quilos de alimento. Beneficiente, tá? É para doação, não é para o clube. Você não sabe para onde vai esses alimentos. Não, a gente vê na hora lá. Vocês vêem depois. A última mesmo, a gente deixou no Rotary. Mas a gente costuma dividir mais. É que no último, não deu tanta coisa assim, porque foi em outro lugar, né? Então, a gente deixou no Rotary, se eu não me engano. Não, no penúltimo foi no Rotary. No último foi dividido entre duas ou três instituições. É, eu lembro. Que no penúltimo foi no dia que choveu, que atrapalhou o nosso encontro. Ai, tomara que esse não chove. Não, esse não vai chover. Ou seja, já deu uma... Já está chovendo bem, vai chover até perto do dia, né? Ou seja, já deu uma investigada? Já, já. Tem que fazer isso. Tem chuva até na quinta. O nosso encontro começa no sábado. Só espero que São Pedro não passe a perna neles, viu? Não, mas não tem problema. Chuva, não tem como segurar, né? Agora, o alimento R$10, o que é os R$10? É se não trouxer o alimento. Ah, se você não trouxer o alimento, então você dá R$10, que eles conseguem comprar dois quilos de alimento. Isso, ou fazemos a doação em dinheiro. É, às vezes dá para comprar um quilo de arroz, um quilo de feijão, né? Se não subir muito, está lá. Na última, com o dinheiro, nós compramos fraldas geriátricas. Ah, é? Levamos no lugar. Olha, que bom, que bom. Então, nós teremos expositores da região toda, não é só de Moarama. Isso, não só de Moarama. Até eu peço para o pessoal de Moarama, né? Que vai ser dia 24 e 25, sábado e domingo. O pessoal de Moarama, que puder, já está levando no sábado o carro lá. Organizando tudo. A gente já organiza no sábado, deixa o carro lá, vai ter segurança e é fechado. Os portões, chegou à noite, às 10 horas os portões vão ser fechados. Aí a gente vai embora. Mas vão ter segurança lá. E tem muitas, as pessoas que vêm vender as pecinhas deles lá, eles posam lá dentro também. Então, fica tudo bem, cuidadinho. O porquê de levar no sábado? Porque no domingo aí começa a chegar o pessoal de fora. Então, no sábado é tranquilo. Você chega lá, vai encostar tranquilo. No domingo, talvez tem que enfrentar uma fila. Demora mais para fazer uma inscrição. Então, chegando no sábado fica melhor. E a gente já organiza melhor também. Isso mesmo. É seguro, gente. Então, às 10 horas os portões fecham. Só vão abrir no dia seguinte. Sete horas da manhã. Sete horas da manhã. Com a gente lá já também. Com vocês todos lá, os expositores. Porque daí começa o evento. Vai ter venda de camisetas? Venda de camisetas esse ano, não. Não? Não. Porque outra vez teve, né? Outra vez teve. Esse ano não deu ainda. Vem lá vendendo as camisetas. Vão ter food trucks, né? Vendendo lanches, vendendo chope. Sim. Acho que o caldo de cana. Então, vão ter. Vai ter alguma coisa para comer lá dentro. Se não se preocupa, vai levar as crianças. Então, começa às sete da manhã. No domingo. Abre às sete. Abre às sete. E vai até... No domingo até às dezenove. Até às dezenove horas. Para vocês entenderem. Das sete da manhã às sete da noite. E com o show, né? Da banda TNC no domingo. A partir de mais ou menos das duas horas da tarde. E vai ser os dois dias que eles vão tocar? Não, não. Só no domingo. Só no domingo. Domingo à tarde. Que no domingo encerra. No domingo encerra. Então, para encerramento, a banda TNC estará tocando para vocês. E lembrando que os visitantes... É entrada franca. Os visitantes não pagam nada. Não pagam nada. Ai, que bom. Torcer mesmo que não chova, né? Porque o evento promete. Promete, promete. Gente, que show, né? Esperamos que seja o melhor de todos que a gente fez. Imagina só. Dois anos por motivo da pandemia que eles não fazem este encontro de carros antigos. Eles estão com a corda toda, gente. Segure-se, pessoal. Isso em toda a região. Toda a região voltou agora. E a gente está indo nos encontros e o pessoal estão todos se surpreendendo, né? Porque eles esperam um movimento baixo e está dando muito movimento. O que é que acontece? O pessoal está doido para dar uma viajada, dar uma passeada, mostrar o carro, né? Então, está bombando. Está muito bom. Quando esse pessoal vem de fora, porque vem de vários municípios, né? Sim. Mas vem do Paraná, eu acho, né? Mas é do Paraná. Vem um pouco do Mato Grosso do Sul. Muitos vêm com a família, né? Muitos vêm com a família. Dentro do Fusquinha lá, quatro, cinco pessoas apertadinhas. Mas vem, vem. Eu gosto dos Fusquinhos, eu tive muitos. Sim, vem. Marcelo, você quer falar algo mais aí que eu não te perguntei? Fique à vontade. É salientar aí que são carros de 30 anos, né? 30 anos. Isso, 30 anos ou mais. Então, carro de 92 para baixo. Tá. 92, 91, 90, 89, tá? Acima de 92, aí só se for algum clássico, né? Aí até que, aí a gente vê na hora se entra ou não. Mas de 30 anos, qualquer veículo. Estando, sendo de coleção, né? Sim, sim. Perfeito, né? Doutor Marcelo, a respeito até dessa exposição, muitas pessoas que vão, né, expor os seus veículos antigos, acaba saindo algum negócio, alguém vai lá para vender carro? Como que funciona? Tem, tem sim. Tem. Até que aqui em Morama a gente não faz, mas nos outros encontros, a hora que faz a inscrição, eles dão uma papeleta para você colar no parabriso do carro, né? Ano, nome do expositor, ano, tudo. Aí tem um campo embaixo, vende ou não vende, aí põe o xizinho lá. Agora esses carros antigos também é vendido por um bom valor, hein? Valorizou demais. Valorizou muito, né? Valorizou bastante, bastante mesmo. Bastante. Nesses últimos anos, não sei se é por causa da pandemia ou o que foi, mas valorizou bastante mesmo. O teu Opala, que ano? 90 aí? 91. 91. Se fosse para você vender ele hoje, você venderia por que valor? Olha, vai falar assim, não, não tem preço. Não tem como falar, não tem. Mas esses carros hoje, eles são negociados hoje de 40, 50, 60, 70, eu tenho até aqui de 180, 200, 220, depende do estado do carro, aí não tem ano, tem o estado. Agora o carro lembra... Pode ser que o Opala 71 lá, pode ser que o Opala 71 lá, o 69, que é o primeiro, seja mais caro que o meu, que é 91. Caraca, agora o carro mesmo para ser valorizado ali, eu acho que numa exposição tem que ser todo original, né? Originalidade, originalidade, originalidade é o principal, sim. Tem que estar bonitinho, pintadinho, cuidadinho, é isso aí. Algo mais que você queira falar? Então, lembrando, pessoal, 24 e 25 de setembro, podem levar o carro, quem tiver, pode levar. Mas tem que fazer isso tudo com antecedência, ou já ligaram, já estão todos conectados aí com vocês? Está no Facebook, está no WhatsApp, está no Instagram, já demos entrevista em rádio, agora com você aqui, então estamos divulgando. Está sendo bem divulgado. Bem divulgado. E o pessoal, a gente já foi em várias cidades da região, nos encontro, também deixei todos sabendo. Daí vocês já também, já disse, ó, tal... Os que vão fazer depois de nós, já falaram com a gente também, né? Que eles vão vir para depois a gente ir no deles. Você já foi em algumas que já aconteceu depois da pandemia? Sim, sim. Porque a pandemia continua, né, gente? Só tem uma enfraquecida. A gente foi em Araruna sábado agora. Na Terra da Pinduca. É, na Terra da Pinduca. Fomos em Cianorte, Cidade Gaúcha, Campina da Lagoa. Aí tem o seu Marival Zago, né? O seu Marival, ele não perde em conta, ele vai em quase todos. Ele já foi até em Viena, na Viraí, esse ano já. Eu não perco, tá? Ele vai. Que bom, gente. Ele gosta. É muito bacana. É um hobby maravilhoso, delicioso. Sim. Deve participar. É uma troca, né? Uma troca. A gente vai lá, eles vêm aqui e cada vez conhecendo, fazendo mais amigos, amigos. É muito bom, é bom. Eu também gosto muito. Não tenho carro antigo, mas eu gosto muito. Algo mais que você queira falar, doutor Marcelo? Eu acho que o principal já é isso aí. Aguardamos todos lá. Exatamente. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado. Obrigado a você. Que Deus abençoe. Amém. Nós todos. E sucesso com esse encontro de vocês, que eu acho maravilhoso. Tomara que seja. Vai ser. Já é. Já é. Já é maravilhoso. Já, com certeza. E até uma próxima. Ok. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês. Eu vou para o comercial e 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 eu vou para o comercial